Por que não vou mais a esta pista? Olá meus amigos, eu sou Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2642. Conforme eu disse no episódio anterior, 2641, faz muito tempo que essas imagens foram gravadas. E também faz muito tempo que eu não vou a esta pista. Eu realmente parei de ir a esta pista. E por que eu não vou mais a esta pista? São vários motivos. O primeiro motivo é que eu estou agora em outubro de 2021. Essas imagens foram gravadas no início do inverno, em abril, outono, que é a região, a estação seca. Mas agora eu estou na época chuvosa e essa pista fica sempre alagada, ela acumula, ela represa a água. Então, nessa estação chuvosa, não tem como frequentar essa pista. Então, essa é uma das razões. A segunda razão é porque ela se encontra em péssimo estado de conservação. Ela está cheia de rachaduras, cheia de fendas, cheia de desníveis. Então, ela está realmente, é uma pista muito difícil de skatar. Basicamente, eu só usava esta pista com longboard, porque somente o longboard me dava uma segurança aceitável. Agora, usar esta pista usando o skitinho de street, com rodas secas, no way, sem condições. O terceiro motivo é que existe um pátio próximo a esta pista, que eu nunca filmei, onde eu costumava parar o carro. Porém, o que aconteceu é que os moradores das circunvizinhanças começaram a deixar os carros ali. Então, ao invés de entrar com o carro na garagem, o pessoal prefere deixar o carro aí. A pessoa não tem que ficar manobrando o carro na garagem. E a pessoa só guarda o carro à noite. E o que está acontecendo é que, nas últimas vezes em que eu estive aí, já não tinha mais vaga para parar naquele pátio. E tem a avenida aí, mas eu não gosto de parar o carro na avenida, porque ninguém para o carro ali desse lado da pista. Então, quando é só o seu carro numa decidona como essas, eu fico preocupado de algum abalroamento, arrancar o retrovisor. Porque, como não tem carro, então o motorista pode se distrair. Passa muito caminhão descendo aí a toda velocidade dessa avenida. Então, eu fico preocupado de, num acidente, arrancarem um retrovisor. Isso é realmente uma pena. Isso mostra o egoísmo da população, por motivo de preguiça. Porque a pessoa não quer apertar o botão ali do portão eletrônico para entrar na garagem do prédio ou da casa. A pessoa prefere tomar a vaga de uma pessoa que não mora aí, atrapalhando toda a comunidade. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.